Bom dia, hoje são 15 de setembro de 2019, domingo, Brasília, Distrito Federal, mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No mês de julho de 2014, o internauta Baronis enviou-me um pedido. Desejava a ele que eu fizesse um vídeo comentando uma manifestação endereçada aos ateus da jornalista do SBT, Raquel Xerazade. Até aquela época, não conhecia a jornalista. Não a conhecia, talvez, por não assistir aos programas do SBT. Nada tenho contra o Silvio Santos. Pois bem, com o objetivo de atender ao pedido do internauta Baronis, assisti ao vídeo da Raquel Xerazade. E, ato contínuo, fiz quatro vídeos sobre seu comentário. Em cada vídeo, abordei impropriedades íncitas na manifestação da jornalista. Trago agora, neste artigo, neste vídeo, o erro mais claro e forte cometido pela apresentadora do telejornal do SBT. É o erro sobre o vocábulo intolerância. No vídeo, Raquel Xerazade diz assim em relação aos ateus. Abre aspas. Esquecem eles que a intolerância religiosa é inadmissível neste país que garante a liberdade de crença. Fecha aspas. A jornalista Raquel Xerazade diz acima que no Brasil existe a liberdade de crença. Será que ela está com razão? É verdade. É verdade que existe liberdade de crença no Brasil? É verdade? Sim, é verdade. É verdade. Raquel diz aqui a pura verdade. De fato, a Constituição Federal do nosso país, em seu artigo 5º, inciso 6º, é clara quanto a liberdade religiosa. Abre aspas. Diz assim a Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Fecha aspas. Portanto, existe liberdade de crença no Brasil. E a jornalista Raquel tem razão. Mas em que parte de seu discurso ela erra? Onde? Ela diz aí que ateus brasileiros se esquecem de que há liberdade de crença no Brasil. Ou seja, a jornalista dá a ateus uma aula de intolerância religiosa. E aqui reside seu grande erro. Ora, Raquel Serazade é cristã. Uma cristã, levantar a bandeira em prol da liberdade de crença, da liberdade religiosa, constitui uma grande anedota, um profundo desconhecimento do próprio livro, entre aspas, sagrado do cristianismo, a Bíblia cristã. E mostra também uma profunda ignorância acerca da história do próprio cristianismo. A Bíblia cristã e a história do cristianismo estão atoladas num mundo de violência e de intolerância religiosa. A Bíblia cristã e a história do cristianismo não são exemplos de tolerância religiosa. Ao contrário, eis, portanto, o grande erro de Raquel Serazade. Só para ilustrar minha afirmação acima, trago o exemplo bíblico mais forte. Sempre recorro à Bíblia porque é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. E também porque o cristão fica sem saída. Pois bem, os cristãos pensam que, por exemplo, os dez mandamentos foram feitos pelo deus Javé. Toda ilusão. Deuses são produzidos pelo homem. E o deus Javé é um deus criado pelo povo hebreu, que, aliás, adorava também outros deuses. E os dez mandamentos, na verdade, não são dez mandamentos, como já mostrei em inúmeros vídeos expostos no YouTube. Quando a jornalista Raquel Serazade diz a ateus que no Brasil existe a liberdade de crença, ela se esquece da Bíblia. Ela ignora a própria Bíblia, a própria lei, segundo ela, criada pelo deus Javé. Ela tem um surto de amnésia, perdendo completamente a memória. Ora, a Bíblia é um conjunto de livros que levanta a bandeira da intolerância religiosa. Não existe liberdade de crença na Bíblia. Se não existe liberdade de crença na Bíblia, como pode um cristão defender essa liberdade de crença? Como pode? Como se vê facilmente, o mundo da fé religiosa está imerso num profundo fanatismo. Veja, por exemplo, o que diz a Bíblia cristã em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Na tradição cristã, o versículo acima significa o primeiro mandamento dos dez entregues a Moisés, pelo deus dos cristãos. Será que esse mandamento defende a liberdade de crença? O que você me diz? Veja bem, Serazade diz acima a ateus que no Brasil existe a liberdade de crença. Será que essa liberdade de crença, defendida pela jornalista cristã, exige também, na própria lei, ditada, segundo ela, pelo deus que ela adora? A resposta é clara e cristalina. Claro que não. Claro que não. O primeiro dos dez mandamentos é o mais terrível de todos. Nesse mandamento hebreu aflora o que há de pior de hediondo em se tratando de intolerância religiosa. Porém, a jornalista Serazade não vê essa verdade por causa de sua fé cristã. A intolerância religiosa máxima está aqui, no primeiro mandamento dos dez, em Êxodo. No mundo hebreu, ninguém tinha a liberdade de crença, a liberdade religiosa. Quem adorasse a outro deus ou deuses, e isso acontecia com frequência, era condenado à morte, ao fio da espada ou por apedrejamento. E a jornalista Serazade não consegue ver essa verdade que está em toda a Bíblia. É irônico, é cúmico, um cristão defender a liberdade de crença quando tem a Bíblia cristã como livro sagrado. É irônico, como já dizia um gozador brasileiro, é o verdadeiro samba do crioulo doido. Por que, no mundo hebreu, ninguém tinha a liberdade de crença? Por quê? Ora, por causa do atraso em que as pessoas viviam. O mundo antigo era dominado pela violência, barbárie, intolerância, inexistência de direitos sociais, etc. Essas leis terríveis que estão na Bíblia nos fornecem o retrato horrível daquele tempo. São leis mal redigidas, injustas e más porque foram elaboradas por um povo arcaico e não por uma entidade espiritual evoluída. Nos relatos lendários bíblicos, com esse primeiro mandamento, o Deus Javé decretou a intolerância religiosa. Ai daquele que viesse a adorar outros deuses. Os hebreus, apesar da ordem do Deus Javé, sempre adoraram outros deuses. Eu fiz uma série de vídeos, com mais de 30 vídeos, mostrando cada Deus que está na própria Bíblia. E a própria Bíblia nos mostra esse quadro. Os deuses proliferam na Bíblia. E proliferam porque é o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. Aqui, o Deus Javé, que é o Deus adorado pela jornalista Raquel Serazade, dita a Moisés, na lenda bíblica, o primeiro mandamento. Quem adorar a outro Deus, deve morrer. Deve morrer. Mais à frente, no mesmo livro, capítulo 32, o primeiro mandamento é colocado em prática. Moisés, cumprindo a ordem do Deus Javé, assume a liderança de uma carnificina. Ele e seus soldados matam, ao fio da espada, quase três mil hebreus, porque estavam apenas adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Veja o que diz o versículo 28, do capítulo 32, de Êxodo. Abre aspas. Isto é, quase três mil hebreus foram assassinados ao fio da espada apenas porque estavam adorando outro Deus, eis o ápice da intolerância religiosa, eis a falta da liberdade de crença. Nada de liberdade de crença na Bíblia. Repito, e a cristã Raquel Serazade louva a liberdade de crença no Brasil? Ora, ela louva aquilo que é negado em seu próprio livro sagrado. Muito obrigado.